Fala aí, pessoal. Eu tô um pouco estressado aqui, que eu acabei de fazer uma corrida de mais ou menos uns 10 minutos com a senhora aí de idade, sei lá, por volta de uns 50, 60 anos, mais ou menos por aí, né? Ela é o tipo de passageira que estressa todo mundo. Por incrível que pareça, a nota no aplicativo dela era mais de 4,90, que eu lembro, eu não lembro exato o valor da nota que é. E eu gravei essa corrida de forma secreta, usando o aplicativo da Stop Club aqui. Você grava, você continua usando o aplicativo da Uber, Waze e etc, e o passageiro não sabe o que tá gravando. Vou colocar aí no primeiro link da descrição, no comentário fixado, caso você queira baixar o aplicativo, porque agora toda viagem eu tô gravando. Já até avisei isso no meu Instagram. Toda viagem eu tô gravando e eu quero mostrar essa situação chata. Nossa, irritante. Eu perdi um pouco a paciência. Vocês vão ver aí no vídeo que eu meio que sou grosso com a passageira, a resposta seca, porque quando eu comecei a gravar, meu celular fica aqui na vertical. Eu já passei ele pra horizontal, onde eu tô gravando esse vídeo e botei pra gravar pra poder, porque eu já falei assim, cara, se essa mulher me tirar de sério e falar alguma merda, eu pelo menos tenho um vídeo gravado de forma horizontal aqui, posso usar ele de qualquer forma, e ele fica comigo. Não fica com Uber, não fica com ninguém, porque eu tô gravando e tá salvando a memória do meu celular. Então ela já tava enchendo o saco, falando... Viagem 10 minutos, cara. Entrou já enchendo o saco, falando umas bobagens aí, aí eu já botei aqui, botei pra gravar, continuei rodando aí. Vocês vão ver aí no vídeo. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal e etc. Lembrando que toda quarta-feira, às 15 horas, nesse mesmo aplicativo da Stop Club, se eu não te respondo tanto no YouTube quanto no Instagram, você pode entrar lá e bater um papo comigo ao vivo na minha sala de bate-papo, que nesse link que você vai baixar o aplicativo, você também vai me adicionar como amigo e fazer parte da sala. Demorou? Fica aí com o vídeo. Vou virar a esquerda, não? Próximo. 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 A próxima, a próxima também, você pode ir à esquerda. Agora você vai à direita, tá? Senhora, o trajeto que você está mandando eu guiar é exatamente o mesmo que está aqui no GPS. Pode ficar tranquilo que eu não vou errar seu caminho, seu caminho é bem curto, não tem problema não. Que sujeira é essa no seu banco? Você não lava o carro não? Nossa! Que sujeira? Que sujeira aqui no banco? Você não lava o carro não? Isso daí não é sujeira não, você pode reparar que meu carro está limpo tanto por fora quanto por dentro. Isso aí é uma mancha. Inclusive é uma mancha de chiclete que passageiro colou chiclete aí, eu já limpei, você pode passar a mão, você pode ver que está limpo e isso aí é manchado, não sai mais. Passageiro que fez isso, o carro está limpo por dentro e por fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí isso aí é um tablet é um tablet que você pode interagir mexer nele à vontade geralmente ele é bom por causa de criança que ele interage não, não dá pra fechar não vou fechar o vidro já tá chegando já tá chegando se você quiser um carro com ar-condicionado você tem a opção de pedir o Uber Black pode ficar à vontade na próxima vez se você for solicitar um carro na próxima rua ali aí você faz isso você tem uma hora puja obrigado, cara obrigado e aí 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 tá tá pra descer vira a força que essa mulher batou a porta do carro ainda vou vou pegar o outro celular vou gravar olha aqui eu tava gravando com o aplicativo da Stop Club vou mostrar pra vocês o carro o carro por fora meu carro tá limpo olha isso aqui todo limpo ela falou que meu carro tá sujo, né isso aqui é o de menos é tapete mas o carro tá limpo, olha olha o que ela tá falando a mancha que ela tá falando, cara isso aqui foi chiclete isso aqui não sai mais não sai eu já tentei tirar de tudo qualquer jeito, cara olha o carro, cara olha isso aqui olha ali o carro tá completamente limpo meu pé não, né mas meu pé não importa mas qualquer lugar do passageiro aqui tá limpo olha aqui, cara o passageiro falando que aqui tá sujo isso aqui pra mim não é sujeira, na boa caiu umas folhinhas aqui dentro às vezes até quando ela abriu a porta agora que eu já tô aqui em casa eu posso falar um pouco melhor vocês viram que eu eu acredito que eu até mantive um pouco a calma acabei sendo um pouco mal educado ali com o passageiro com a passageira, né mas é difícil segurar a onda, cara ela passou dos limites ao meu ver tava criando confusão desde o início e se vocês quiserem algum vídeo explicando como funciona o aplicativo mostrando a prática e etc pra gravar onde que salva no celular e etc blá 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 escreva aí nos comentários e me dê a sua opinião sobre o que você achou do meu atendimento sobre o que eu fiz com a passageira entre outras coisas e não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal fechou? abração e é nóis e é nóis e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.